Música E ver? Robin! E ver? Robin! Isso aqui é providência, a história é gigante Se vocês querem ver? Sonhei! Que Deus rei! Não vale atenção, Só para knows, Comandando mais 1, 2, 3, 4, 7, 7 e 10, são 14 Você é calcula o canole 7, 7, 8, 10, são 14 São 0, 21 rodando, sendo 0, 22 Diferente do que alguém já falou pra você Agora eu quero ver você vir e fazer Diferente também Vamos vir Vamos Vamos Comandando um esse fiz Agora é pra você Tô mandando esse filho, mas eu vou matar você Balo do que é muito louco, deixa eu dar uma palavra Tô mandando esse filho, com esse mito improvisado Eu sou mais um, com mais sete, vinte e mil Se você olhar até no pescoço do pai, você vai ver que você é só mais um Eu sou mais um, com mais pistola de improvisado, é bom fácil, me segue certinho Esse filho tá batendo com o grave, com o grave batendo Eu sou só mais um, tu é um armando, sabe que eu não tô entendendo Mas tá ligado, parceiro, vindo na porrada, eu tô te mocando Você que fala, logo de sete, tá ligado, sabe que eu me ajeito Meu, mesmo eu sano, imperfeito, eu vou puxar ser perfeito Há duas dias, igual Homem-Aranha, é melhor você lançar tua teia Até aonde, resta um sete, pode falar que eu somei a minha meia Sabe que agora você perde na sexta, só que aqui é o inteligente Aqui que é o braga, o beijo Paga, o bagulho, 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 bagulho e agora eu vou dizer O beijo é o braga, o aranha solta aqui, aí você Lava logo no seu nome, é gravizada, é o que na cadeia E tudo não faz você que eu sei É o sete, pato, cê perfeito Só que você aqui, eu não pude ver Vou te ficar rápido em casa, o vento me rei Olha só, mano, é que eu faço cristalho por tempão E eu tô na trilha S7, você não conheceu oitava Só que patula mais cima nas li Só vai ser maravilha, mas tá ligado, sabe ou não, tua foi 6 mais 6, mais 6, tem uns cria, meu, que nem chegaram aos 18 Uou, sabe qual? Vou te falando tranquilo Com certeza sabe ou não, se tu fena Com certeza quer falar de Homem-Aranha, mas tá na teia do sistema Mas o 18 era o cara que tava levantando Vai ficar marido, muito barulho pra essa batalha, tropinho Rapaziada, quem achou que a dupla é do 7, vamos ver se é o primeiro round Vamos fazer um barulho Quem achou que a dupla é do Braga Vamos ver se é o primeiro round, vamos fazer um barulho Só pra confirmar, dupla do Braga Dupla do 7 Ué, pra voer ele, irmão Amassa Rapaziada, só quem tá à vontade, só quem passou de sudorante Só quem não tá perdendo, a gente vai levantar a mão Só pra plantar e tá com o CC, tá com o CC, na moral Vem assim, ó, vem assim, ó Vem, 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 vem E que se for do Bolsonaro e o Donald Trump, o que vocês querem ver? E que se for do Bolsonaro e o Donald Trump, o que vocês querem ver? Se liga no papo bolado parceiro, mas tá ligado, sabe o verso é assim Tava pintando uma casa, esqueceu de tirar o chaste jeans Mas isso que eu vou te falando, tranquilo lá, mas tá ligado, esse que é o baile Aquele episódio do Chacolim, mas não é o chaste Pode contar, pode parar, pode começar até a estudar Só que o pessoal que cê tá pisando na casa não chega lá, tá de te masquiar Cê tem que entender que cê sabe que você é igualzinho o coze Dezoito o menor tá dentro da prisão e com quatorze o menor tá no doze Bagulho que é louco, mas tá ligado muito forte Você falou é de coze, mas a gente não é coroche Bagulho que é louco, é improvisada Andando coroche e no camarão, assim Aqui, eu tava pintando uma casa, esqueceu de tirar o chaste de lá Aí aconteceu sem querer isso daqui É pra tu ver como que acontece Que o pai é juntador, lutador, ainda não se groncone-se Contorme-se, mas ninguém gritou Tá ligado, vagabundo, certeza que o novo arco você ficou Tá ligado, quer falar de basquear Na verdade, na neve vai esquiar Mas tenha certeza agora Que o set na panela vai te ficar Hoje é Real Madrid, você vacilona Você não tá por ódio Você tá com o set, levou o Brasil e a Leona Você não tem uma visão Sabe que agora você leva o strike Menos assim você é bom Mas você vai levar o mapa de live Uh, 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 uh Bagulho que é louco Você tá de naí Mas você, Didi, você é o strike Bagulho que é louco Deixa eu falar Na bola de coje, sabe que eu vou te acessar Meia Foco, ela na verdade Eu vou fazer War À Star Você até falou que o velho animou com o baile Você bunda né,Ed Africa Maniro tem um Mc Life Mas você tá de Havaianas Que o nome é Black White Mas mudou só dois a seis Dragulho muito embora life aí, Drag? Tá pegando ele, pai da gente . 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 Quem achou que a dupla do Braga foi vencedora nessa batalha, vamos fazer um barulho? Quem achou que a dupla do WL foi vencedora nessa batalha, vamos fazer um barulho? Só pra confirmar, mas pra arranjar novela de novo. Dupla do WL? Dupla do Plague, Braga, BXD? Braga, mais chave!